Então, estamos aqui num dos cafés mais emblemáticos da cidade de Braga, a brasileira, e comigo tenho três pessoas que vão falar e vão dar a entender a sua experiência em primeira pessoa. A realidade viveram há 50 anos, no 25 de Abril. Comigo tenho Henrique Barreto Nunes, bibliotecário e licenciado em História, Maria Manoel Marques, licenciada em Direito e Advogada, e tenho também Paulo Souto, ex-jornalista e coordenador da Comissão dos Democratas aqui de Braga. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. E eu quero começar por perguntar o que é que se lembra do dia 25 de Abril? Paulo. Eu nasci aqui na Avenida Central e, portanto, foi fácil acompanhar aquilo que foi a Revolução e perceber como é que as pessoas aderiram de forma espontânea ao movimento, não no dia 25, porque, como se sabe, havia muita contra-informação, muita informação ao impulso e, portanto, as pessoas com algum receio, e sendo esta uma cidade também muito conservadora, sendo ela a própria capitão moral do fascismo, não é? Portanto, aqui partiu o jornal João Nunes da Costa em 1926, portanto, abrindo, digamos assim, as portas à criação do Estado de Nova Iorque de Portugal, tudo isso contribuiu para que o dia 25 acabasse por ter sido um dia relativamente sereno, não é? Portanto, havia gente na rua, mas não massas portugueses, isso ia acontecer no dia 5. Nós, naturalmente, nesse dia acabamos por não ir para as aulas, os mais pequenos, portanto, em casa, ficaram em casa, os outros foram, mas depois, à tarde, naturalmente, as coisas evoluíram e houve quase que um toque a recolher, não é? E o meu pai era o único que tinha a liberdade de sair cá, para nós estávamos, era, a ouvir a rádio, e ia a rádio... Ia-vos atualizando. Ia-vos atualizando, mas também ia dando uns sinais positivos, no sentido de que a relação estava a triunfar, outros sinais que não havia impressão, mas afinal não, e, portanto, isto só serenou já no dia seguinte de madrugada, não é? E, portanto, aí não tivemos a hipótese de acompanhar, porque falo que no dia 26, nós todos, lá em casa, saímos todos para a rua, não é, porque se percebeu que havia um movimento que era pacífico, não é, não havia violência gratuita, e depois, ao final da tarde, eu não estive lá, mas, ao final da tarde, digamos assim, a praça do município encheu-se, não é, conduziram as milhares de pessoas, não é, quando todos percebemos que havia um triunfo da relação. O engraçado é que nós, os mais novos, e porque em minha casa, essa educação sempre foi, hum, basilar, o meu pai adorava o debate, portanto, nós perdíamos muito à mesa, e adiávamos muito o meu pai, e acompanhávamos também que os mais velhos, não é, lá em casa já já sabiam, e havia total abertura para sempre para a discussão política, e isso também nos ajudou a crescer e, portanto, toda, tudo o que se passou o 27 de Abril era doativo da mesa. E eu, isso eu tenho muito prazer. Havia liberdade, havia liberdade para foar isso. Portanto, toda a gente podia falar, toda a gente podia opinar, e havia um piano para acompanhar sempre os momentos mais alegres. Mas eu, como um miúdo, não é, com 11 anos, naturalmente, apesar desta memória, naturalmente, a minha consciência política sai reforçada precisamente por esta influência, por esta abertura que havia lá em casa e que não havia nos outros locais. E eu recordo isso, um dos aspectos mais positivos daquele período que segue logo a seguir ao 25 de Abril, sobretudo nesse período também. Maria Marão, vocês eram realmente muito novos nessa altura, mas conseguiam ver que antes do 25 de Abril a vida era realmente condicionada, os vossos pais, as vossas liberdades, houve realmente uma mudança ali, não digo de um dia para o outro, porque o 25 de Abril aconteceu, foi bom mas também havia ali muito receio de como é que seriam os dias seguintes, mas notou realmente uma diferença grande aí? Claro, é evidente. É evidente e embora o 25 de Abril era um dia que por todos nós de esquerda era esperado. Era esperado, eu por exemplo, embora os telefones fossem complicados, eu tentei ligar duas vezes ao meu irmão para Coimbra, que morava na casa da minha mãe, para saber se ele sabia alguma coisa. Coimbra era sempre um meio mais informado do que Branco. O meu marido já tinha ido para o Ultrameiro, tinha ido no dia 16 de Abril para Angola e, portanto, eu estava naquele momento até sozinha. se nós tínhamos receio, então não tínhamos, tínhamos um receio imenso porque nós nunca sabíamos a quem nos havíamos dirigido. No outro dia foi contada uma história muito interessante no âmbito dos Democratas de Braga. Uma das principais cabecilhas dos Democratas de Braga era o informador da PIDE. Não é? É verdade. Eu já conhecia essa história e não se podia confiar. Eu posso lhe dizer que uma ocasião, o meu marido foi para uma reunião, à noite, às mãos e tal, e nunca me dizia para o Bom Dia, nem eu perguntava sequer, não é? Então, o senhor foi para uma reunião, duas horas, três horas, quatro horas, e agora o homem não aparecia. Eu vestia a Angelica e, no fim, perguntei a mim própria. E agora? Onde é que eu vou? A quem? O problema era... A quem? Por sério. Porque, embora eu soubesse como que lhe dava todos os dias... Mas a desconfiança... A desconfiança estava sempre no sítio. Portanto, o medo vivia connosco. Enrique, como estava a falar, esteve seis meses fora. Quando chegou aqui, chegou no dia 26? Não, cheguei aqui no dia 25, no final do dia 25. E como é que foi chegar aqui? Estava-me a dizer que estava tudo igual, não é? Mas como é que foi chegar, ver a realidade em que a cidade de Braga e o país estava e continuar todo este processo até esta liberdade? Eu não estava permanentemente em Braga, quer dizer, estive em Paris, tinha tido a bolsa de estudo, tive praticamente seis meses em Paris, mas antes estava em Coimbra, praticamente só vinha cá nas férias. Portanto, nem vivia assim tanto o ambiente de Braga como o Mané, por exemplo. Mas estava ligado ao movimento? Não, eu estive metido nas lutas estudantes. De resto, eu acompanhava todos os meus amigos que eram de esquerda, mas não tinha nenhuma ligação íntima com o movimento, mas sabia muitas coisas que se passavam por causa dos meus amigos, a Manoel Mendes, a Manoel Tarroso, a Manoel Barbosa, outros bracarenses que já tinham uma... Aliás, nós ganhámos uma... Eu ganhei uma consciência política cinco anos antes, nós vivemos, eu vivi abril antes de abril, foi o 17 de abril de 1969, cinco anos antes, que foi a crise académica. Aí foi que eu ganhei consciência política, pela primeira vez na vida e já tinha 21 anos e na verdade, era burro, pronto, um bocado atrasado, não percebia o país em que vivia. Mas foi, damos todos consciência. Pois, portanto foi um batismo, não é? Mas vocês conseguiam partilhar essas ideias políticas entre vocês. Ah, sim, sim, sim. Isso, Coimbra, foi um grande caldo de debate, de transmissão de ideias, de aprendizagem. Para mim foi uma enorme impressão. Eu digo que foi o primeiro dia do resto da minha vida. Aqui em Braga, os movimentos operários católicos fizeram um bocadinho essa função e a própria Jé, que joga, que aloca, ou seja, acabavam por ser os espaços onde os jovens conseguiam ter alguma capacidade de abertura, não é? Até mesmo de alguns sacerdotes, e de debate, exatamente, com algum apadrinhamento, não é? De alguns sacerdotes que estavam ligados a esses movimentos. Aliás, muitos desses sacerdotes, que tiveram um lugar familiar a muitos dos movimentos operários católicos, não é? Tornaram-se figuras de referência da oposição no Estado Novo. E eu me agiamos muito, muito recentemente. Muitos desses jovens que estavam e comungavam nesses movimentos católicos, deles, de grande parte, até acabaram nos partidos políticos, como dirigentes, não é? Aliás, eu recordo que o Dom Jorge Ortiga contava há dias uma coisa muito interessante, foi que ele não só o acompanhava, mas foi muito interessante, pois alguns desses jovens foram parar ao MRT, porque ele achava muito interessante e estava a acompanhar com muito interesse, logo depois do 25 de Abril, não é? Com a criação desse partido, acompanhou de perto, porque achava curiosidade, não é? Portanto, depois de tudo que tinha passado e dos debates que a mim eternamente, ele quis acompanhar e apadrinhou, digamos assim, entre aspas, não é, aquilo que foi o caminho que as jovens tiveram depois do 25 de Abril. Isto para dizer que, de facto, as oportunidades de abordagem não eram de 69, sim, foi um vermelho que permitiu que dentro de um espaço universitário, não é? Houve essa reunião. Mas isso é o mais antigo, não é? O senhor de Braga e o senhor de Braga e o senhor de Braga era, de facto, a gente era onde eles criaram uma universidade. E se verificou essa maior abertura, mas era aí. E como é que o movimento arrancou? Aqui foi no Liceu Sábio Miranda, certo? O movimento? O movimento das Forças Armadas. Não. Não. Aqui. Não, o movimento das Forças Armadas é... É, é, é. E os democratas de Braga, o grupo dos democratas de Braga não sabia nada. Não, não é nada. Há um testemunho do Vitor Sá a contar como foi o dia 25 de Abril, quando começam a saber as primeiras notícias e, de algum modo, não sabiam o que se ia passar. Ainda não tinham informações concretas. Eu fui para Coimbra, eu cheguei de Paris, não é? Cheguei à Pampilhosa, fui, o meu irmão estava a minhas fãs, fui para Coimbra, fomos ter à Praça da República, era o ponto onde se reuniam os estudantes, ninguém sabia de nada. E pensava, podia ser um golpe da direita, do Caúsa, era o que se pensava, o Caúsa da Riaga, que era um dos generais mais reacionários e mais da extrema direita militar, e falava-se muito, certo é o Caúsa, certo é o Caúsa. É que era a mesma coisa. Está a acontecer algo e vocês não sabiam. Não, eu estou a falar do mesmo, mas eu sei o que o Vitor Sá escreveu, só ao fim da tarde é que eles começam a perceber alguma coisa, vêm passear por Braga, vêm aos cafés e perguntam-lhe, eles, temos que ter calma, vamos esperar, vamos ter mais informações concretas, vamos ouvir o que a televisão vai dizer, mas não havia nenhuma certeza, não havia nenhuma certeza ainda do que podia resultar daquilo, não é? Por isso é que eu lhe dizia ao Caúsa, por volta do fim da tarde, toda a gente foi para casa, encerrou, recolheu, foi quase um recolher brilhacórios, ouviram os randos e os tiveram. E a televisão, porque abria naquela altura, só abria por volta das seis e tal, das seis e tal, das seis e meia, ou não sei. Só às nove horas é que houve um comunicado lido pelo Fialho Gouveia, pelo Fialho Gouveia, um comunicado que já tranquilizou, aí já começou a sossegar, aí já, isto vai, isto vai andar, isto vai andar. Já começou a tranquilizar. Esse já o ouvi, esse já o ouvi. Eu recordo-me primeiro, não, ao fim da noite, pôs o nome, era assim, aqui, há 11 horas e disse, tem calma, tem calma. Eu mais ou menos calma, tinha alguma, porque quando o meu marido foi no Porto, eu entrei para o que o meu marido foi, eu não coloco um banho, eu disse, não, não tenho medo, não não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo, quando acontecer não tenho medo, porque vai ser bom. Só que, eu sabia lá, um com a milho, não é? Não, 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 não sabíamos. Aliás, só havia um civil, mas estou a confiar aqui na citação do seu capitão Guimarães, capitão de Abril, e só havia um civil que sabia o que é que estava a passar com o movimento ou seja, sou algum civil que esteve por dentro do processo, confiando muito dele, que eu não sei quem foi porque ele também não revelou, espero que um dia eu possa fazer, não deve ser assim nenhum segredo de Estado, não é? Mas de facto isto é para lhe explicar que não era fácil naquele momento, não é? É um grande segredo aqui, não é? Mais aqui no Norte, não é? E em Braga, uma funcionária muito conservadora, que houvesse certezas logo no dia 25, se elas não haviam, provavelmente, em Lisboa, em Davos, não é? Houve o que aconteceu, mas durou muito tempo até haver certezas. Então, está a imaginar que aqui em Braga a maior dificuldade, até porque os processos de publicação não são aqueles que foram... Pois não, nós só tínhamos telefones que funcionavam quando funcionavam. Exatamente. Mas na Livraria de Vítor juntaram-se, estava o Vítor Sanna, estava o Humberto Soeiro que vivia por cima, apareceu o Santos Simões de Guimarães, o Lino Lima de Famalicão, outros democratas de Braga foram surgindo e estavam lá em reunião permanente. Todos os peixes de Braga juntaram-se. Juntaram-se lá à espera de um sinal, de uma certeza. E depois... Quando é que vocês começaram, então, a sair à rua? Aqui estávamos a ver aqui no Diário Domingo, dia 26, o Movimento das Forças Armadas tomou conta do poder. No dia 26 vocês já começaram a sair à rua? Sim, sim. Há uma e meia da manhã o comunicado do movimento da Junta de Salvação Nacional do Spínola. E aí ficámos assim... Apesar daquele ar patibular. Porque eu tinha estado até... Tinha visto a televisão... Tinha visto programas de televisão sobre o Chile de Pinochet. Exatamente. E as figuras eram iguais. Aquelas caras de militares tão sérios, tão escuros, tão soturnos, não é? E eu quando vi aquela... Eu assustei-me. Claro. Quando vi aquela gente... E quem são estes? Afinal não. A professora do aspecto levaram-nos a enganar. Não, é que isto não havia que ter medo. Porque muitas estes estão tendo a seguir continuando. Portanto... E estava-lhe a dizer ao bocado que chorou, chorou, chorou... Ah, isso foi 26 anos atrás. Quando vi aquela gente toda na praça do município. Quando desde a manhã eu comecei a ver os grupos de pessoas a juntar. Quando comecei a telefonar aos amigos e os amigos diziam não, 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 isto vai, vai ser, isto é só provisório e tal. Mas começamos a falar um bocadinho mais livremente, não é? Sim, mas podíamos, não é? Nós não tínhamos consciência, não é? Há ainda mesmo aquele medo que podíamos fazer? Sim, 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 continuo a medir do receio. Mas, de qualquer modo, já fui mais aberto. E depois os miúdos começaram-se a juntar com o pessoal do operário. Aliás, os miúdos... Eu estava a contar ao Henrique, isso tenho certeza absoluta. No 25 de Abril, eles saíram. Só que saíram em pequenos grupos, certo? Que não era significativo. Eu estava a dar aulas na Cárdenas Amarente e eu morava junto da Gulbenkern. E então, fui da Cárdenas Amarente para a Gulbenkern para almoçar e a minha filha, que tinha 5 anos, atirou-se pelas escadas abaixo. Mamã, 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 o papá vem aí, mandaram embora o homem mau que mandou o papá. E já tinha pedido à entregada para vestir para ir buscar o papá. Quer dizer, portanto, eu tenho a certeza que isso foi. E ela tirou isso de onde? Eu não estava em casa. Quem é que lhe disse? Ela viu a malta da escola que foi até ao Serotos e se juntou e saiu para ali. Mas eram pequenos grupos. Depois houve outros grupos que se juntaram aqui e é por lá. Pronto. No dia 26 é que espontaneamente, espontaneamente, se gerou aquela multidão na praça do município. E foi lindo. Lindo. Eu estive todo o tempo encostada ao Bazar Cruz e chorava, como a mamãe. Chorava de alegria, chorava de saudade, chorava porque é evidente não ter o meu amor ali ao lado. Chorava por tudo e por mais alguma coisa, não é? Chorava por tudo e por mais alguma coisa, mas essencialmente chorava de alegria. O 25 de abril ainda hoje, eu durante anos, não podia abrir a televisão de 25 de abril. Porque eu começava a ver aquilo e chorava. E não sou de chorar. A única coisa que me faz chorar é a alegria, ou uma raiva imensa. Isto é aquela... Memórias é que vocês têm mais marcantes desses primeiros dias de liberdade. Eu assisti à grande manifestação, porque no dia 26 vinha a arcada, não é? Sim. Vinha a arcada para saber, então mais concretamente, o que é que se passava cá em Braga, e como é que ia ser, e como era a reação. E se passava-lhe nos todos, não é? Claro. E eu ainda por cima que tinha estado há-los em tanto tempo. Tanto tempo. Eu tinha uma dupla euforia de ter regressado, de um tempo fantástico em Paris, não é? E ter recebido, não é? E ser recebido pela revolução. Em Braga ter depois qualquer acessão para ti. E isso houve da manifestação que ia realizar-se às seis da tarde, ou coisa assim. Às sete da tarde, na praça do município, não é? E como é que foi essa manifestação? Ah, isso foi... Foi um momento. Aliás, vi esse jeito português. Isso tem essa imagem, é que isto estava cheio. Já com cartazes, já com cartazes, já com cartazes. Já com cartazes. Aquelas que você viu aí. Foi distribuído este panfleto, feito pelos democratas de Braga, movimento democrático seguido de Braga, acompanhado de um outro papel com a letra da grándula. Qual? Esse não conservei. Isto é fotocópia que eu guardei original. Mas guardou até hoje. Guardei original. Isto é uma fotocópia original. É um documento precioso. Claro, exatamente. Como bibliotecário tinha guardo de papéis, não é? Claro. Mas a grándula perdia, não é? Mas este que foi distribuído para as pessoas, não é? Profusamente distribuído. Para explicar também. Porque muitas pessoas afluem, mas não sabem. E aqui vai dizendo alguma coisa. Eleições livres. Acabar com a guerra. Lutar contra a caristia do vida. Luguações para o regresso de soldados. Extinção da PDGS, dos tribunais plenários, etc. Eram reivindicações imediatas daquilo contra o aparelho repressivo do fascismo, não é? É uma luta pelo fim da guerra e imediato contra o aparelho repressivo do fascismo. Era sobretudo a pide e a censura. Imediato, não é? E a Legião. E a Legião. Mas aqui sentia-se mais evidentemente e em Coimbra, ainda mais talvez do que aqui em Braga, a pide e a censura, o papel que se desempenhavam era terrível. Aí em Coimbra não me lembro da Legião, se queres dizer. Não me lembro da Legião, não. Não me lembro da Legião em Coimbra, não. Eu tive que decorar o hino da Legião porque aqui no Ministério Primário, eu cheguei a fazer o último ano, portanto, o quarto ano. Escolarizado, porque a minha professora foi operada. Eu estava a aula bem-cata, era autorizado no Ministério do Cató, e partia a turma bem-cata. E no último ano ela foi operada em Espanha e eu partia. E ainda tive que saber aquilo de Cori salteado, não é? Que era sempre na última página do livro, não é? Que vinha lá. Pois não é, cara. Lá vamos cantando e rindo, não é? Lá vamos cantando e rindo, não é? Lá vamos cantando e rindo, não é? Quando estava na primária… Até é bonito o princípio. Era de manhã e na tarde. Os himnos, não era um, que eram os dois de manhã e à tarde. E que primeiros momentos, ou primeiros movimentos, ou desenvolvimentos é que começaram a haver, ou que vocês também começaram a criar aqui dentro da cidade, depois daqui do 25 de março? Sim, sim, sim. A mulher, posso lhe dizer, nós não tínhamos assim uma grande intervenção naquela altura, nós tínhamos mães através dos nossos namorados, dos nossos irmãos, dos nossos amigos e pronto. Mas a mulher já em Coimbra tinha tido um papel muito importante, atenção, não me esquecer. Aqui não. Mas o medo da mulher ainda era… Mas em Coimbra já tínhamos, em Coimbra já tínhamos. E bem, aqui não. Aqui não, e portanto nós começamos a ser integradas pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, com problemas, com contactos, com isto, com aquilo, com o outro. E, por exemplo, eu recordo-me que logo nos primeiros dias houve uma reunião à noite na antiga sede da Juventude ali em Santa Margarida. Ah, na casa da Mocidade, a antiga casa da Mocidade. Na antiga casa da Mocidade. A antiga casa da Mocidade portuguesa, a casa da Mocidade portuguesa. É hoje a pousada da Juventude. É a pousada da Juventude. E fizeram lá uma reunião em que estava o Tabarela Veloso, estava o Alberto Jorge e a Luísa, estava o Lestra, estava… De onde saiu, pronto, enfim, não vale a pena dizer mais quem estava, mas foi uma comissão de nota que se juntou, não é? Que todos conhecemos, e de onde saiu uma comissão que depois foi destituir o Sr. Presidente da Câmara. Isso, aliás, há aí um videozinho que eu já ouvi. Anda a circular um video que… Aí, anda. Anda, não conheces? Não, não, não. Olha, eu tenho aqui. Eu tenho aqui o que os outros. É, eles mandaram, não é? É, agora nestes dias. Então, estava lá o Punha Coelho, dava o Lestra, estava a Piedade Veloso, estava a Milay, lembras-te da Milay? Estavam o Zé Manuel Mendes… Zé Manuel Rosa estava em Coimera. Zé Manuel Rosa estava em Coimera. E reuniram-se lá? Pois, reuniu-se esta, saiu de ali, de Santa Margarida, saiu essa comissão que depois foi destituir o Sr. Presidente da Câmara. Salve o R2 de Maio, salve o R, não estou com o R2. Mas ele tinha aberto as portas da Câmara para a manifestação do 26 de Abril. Exatamente. E abriu completamente, não pôs nenhum problema. O Bernardo Civil é que reagiu pior, ao que parece, não é? Mas o Presidente da Câmara aceitou pacificamente e pôs a instalação sonora e tal. Isto conta o Vitor Sá, não sou eu, não é? Isto conta o que foi negociar com a Câmara para prepararem a manifestação. Foi extremamente. E os militares colocaram-se ali na praça, na praça, onde foi feita a manifestação, com as suas armas viradas para baixo, tinha sinal de paz, e estavam ali para salvaguardar a segurança do edifício das pessoas na Câmara Municipal, com as portas abridas, não é? Houve uma invasão, não é? Até às janelas, não é? Onde é feita depois a proclamação do 1º Comissão de Liberdade, não é? Aliás, há muitas fotografias. E é esse momento que nós vamos reconstituir uma construção histórica do que foi o 1º Comissão de Liberdade em Braga. Exatamente porque era isto que se esperava há quase 48 anos, não é? E todas estas... Esta era a madrugada que eu esperava. O dia inicial é inteiro e lindo. E eles também, embora... Eu acho que é a frase mais linda... É a mais bonita. É a mais bonita. É a parte dos movimentos de resistência, não é? Que se reuniam clandestinamente, não é? Sempre em casas distintas, não é? E sempre com o olhar atento da PIDE, não é? Que estava sempre à procura de uma oportunidade... Era. Para conseguir apanhar em flagrante, não é? Uhum. Mas é esse grupo de homens e de mulheres que no distrito, estou conhecido, cerca de 500, à volta disso, não é? Que fizeram coisas de trabalho, de oposição, não é? E de reflexão sobre o que se passava no país. Com aquela preocupação que depois de 1961 surge, que é a guerra política. Uhum. E a preocupação de acabar com ela o mais rápido possível, não é? E vai demorar 13 anos até que isso aconteça. Uhum. Era o objetivo principal, era? Era o objetivo principal. Descoloniza-se a ira. Aliás... Democratização do país. Exatamente. Aliás, a preparação para o golpe, nem sequer é aqui. Porque o principal do golpe começou a ser pertençada. Na Guiné. Na Guiné. Na Guiné. Para mal. Ainda ao lado estava a ouvir o Vasco como apelo numa entrevista antiga, que estava a dar na... Na 3? Na... Na... Na SIC? Na... Na RTP3. Na... Né? Na RTP3. Não é? Sim, sim, sim. É... Não é? É SIC. Acho que é. É RTP3. RTP3. É SIC. É RTP3. É SIC. É RTP3. foi uma contestação… É um momento corporativo, digamos assim. Foi uma contestação interna a uma decisão que tinha sido tomada em julho de 1973, em que há uma decisão do Ministério da Guerra Esquerda, assim se chamava, que altera completamente o posicionamento, do ponto de vista hierárquico, da ascensão hierárquica, ou seja, houve uma tentativa de nomear oficiais que não passavam pela carreira e eu ali, de facto, logo ali uma situação que acabou um grande incómodo, não é, nos oficiais, que contestaram essa medida, não é, e a partir daí, como houve uma existência do Governo, não é, em agosto volta com outro decreto… Sim, mas a partir de setembro, quando eles reúnem, a partir do primeiro, da primeira reunião de setembro, eles reúnem e aquilo rapidamente evoluem para uma situação política, porque juntam-se diversos, como é o Carlos do Vasco Lourenço, diziam-lhe, eu adquiriria a minha consciência política no Guiné. É o Mel Antunes, por exemplo. Mel Antunes, não. Mel Antunes é, não, mas o Mel Antunes é, já tinham esboçado o movimento ainda na Guiné, na Guiné, em… não, nos Açores, em 63, 64, já que tinha começado a surgir uma tentativa de contestação, não é, quando estava o Manoel Alegre. A malta de… os estudantes de Pimbra, que foram compulsivamente para o exército, não ir para a tropa, chamámos-lhe assim, que era assim que nós dizíamos. Não ir para a tropa, não. Até dizíamos, quando uma pessoa estava grande, dizíamos, oxalá seja uma menina para não ir para a tropa, não, era assim que todos diziam-nos. Mas aquela gente foi para a tropa e também politizou. Foi muito importante. De Pimbra, levava-se já uma bagagem imensa, politizou a malta que lá estava. Os dirigentes associativos foram todos para a tropa, o Alberto Martins, o Sácio Cruzeiro… O que foi se criando, lá se conseguiu estar. E agora estamos a memorar então uns 50 anos… O movimento das forças armadas, desculpa Paulo, começa assim, mas rapidamente se transforma numa outra coisa e aquilo foi tudo muito rápido, não é? No fundo… Se calhar a mobilização não foi no mesmo pensamento. E a mobilização forçada dos estudantes foi um tiro que saiu pela culatra, não é? Porque eles foram… Todos partilhavam da mesma arma. Lançar a semente da revolta. Foram ser os professores da revolta, foram ser os zelos principais e de facto aquilo correu bem. E é neste contexto que estamos, dentro das comemorações, que vale a pena refletir sobre esta homenagem que estamos a festar às meses e aos homens que nos tem que praga se sacrificar, foram presos, perseguidos, tiveram assalto, perderam os seus empregos na função pública, enfim, as próprias famílias, não é? Acabaram por ser sacrificadas… Porque elas eram os arranjadas. Porque havia… não entravam ordenado, não é? E a maior parte das mulheres não trabalhavam, estavam em casa e, portanto, houve aqui uma grande solidariedade familiar… Sim. Uma direta guarda que permitiu a muitos destes homens e muitas destas mulheres continuarem a desenvolver o seu trabalho. E durante décadas, infelizmente, infelizmente para nós, nós virámos as costas à nossa memória… Virámos, fomos tornando-nos egoístas, tornámos-nos consumidores, fomos muito virados para o mercado, não é? Para o nosso emprego, para a economia… Dormimos, só nos esperámos. Foi isso que aconteceu. Exatamente, não é? E esquecendo, de facto, de fazer esta homenagem às pessoas… Sem vida. Hoje, temos ao fim destes quase dois anos de trabalho, estamos homenageados que estão vivos, mas não podemos deixar de recordar todos aqueles que já desapareceram e recentemente perdemos essa memória, a nossa memória ficou mais pobre, agora foi o José Sampaio, já tinha sido o Joaquim Loureiro, já tinha sido em Guimarães o… O… Ajuda-me… O… O Santos de Mães? Não, não… Não, não… Exatamente. O… Sim, sim, que esteve no luar… Ah, e o Casemiro… O José Casemiro… O José Casemiro… O Carlos Fontes, que também desapareceu… Que era… Vão-se perdendo, mas é importante manter… Foram-se perdendo… E só justifica ainda mais esta vontade férrea, não é? Em primeiro lugar, homenagear, mas mais do que isso, o modo desta definição da homenagem é a memória liberada. E o que nós queremos é que esta memória seja transmitida às gerações mais novas, não é? Que estes testemunhos, esta experiência que se viveu neste período dentro da nossa história, seja do conhecimento deles, porque é assim que se valoriza a democracia e é assim que nós a defendemos. E, portanto, como dizia um… e é assim que vai viver Abrir… Só Lancar… … e Abrir volta assim… A estar no ponto em que… Celebrar Abril – É não esquecer… Celebrar é e não esquecer… لا… Não… Não se pode esquecer… … Ele dizia que a democracia defende-se com mais democracia e o que nós precisamos que as novas gerações façam é que tomem nela a defesa desta democracia, não é? As gerações mais velhas vão desaparecendo naturalmente, nós queremos que este testemunho passe, não é? Que eles assumam esta defesa, não é? E é isto que nós estamos a trabalhar. E é por isto que anunciámos há dias que a nossa fé é a vontade também de dar corpo a um centro documental e pedagógico da resistência no mínimo. Para quê? Precisamente para permitir que as escolas tenham acesso a um acervo, possam trabalhar pedagogicamente tudo que seja documentos, fotografias, com as novas gerações, de modo a que este processo se vá mantendo, se vá alimentando, de modo a que os jovens percebam o valor que têm hoje a democracia, que têm hoje o valor da liberdade, porque como eles nasceram em liberdade, naturalmente se despedem. Não temos noção desta realidade. E há duas instituições da memória que são assim chamadas em Braga que podem desempenhar esse papel se quiserem e se a Universidade do Domingo quiser, que é a Biblioteca Pública de Braga e o Arquivo Societal de Braga. No Arquivo Societal de Braga está o espólio do Itorçá que é fundamental em termos de documentação para ser a base deste arquivo da memória que se pretende criar. E é preciso capacidade técnica, capacidade e vontade. E, na verdade, essas duas instituições pertencem à Universidade do Domingo. A Universidade do Domingo tem um papel importante que foi fundada no ano da Revolução. Exatamente. Exatamente. E, por acaso, ainda me lembro perfeitamente que eu era um miúdo e fui obrigado a sair das aulas de bandeira na mão para ir receber o ministro da Igreja Simão, que entrou no Arco da Porta Nova para o ato de consignação que ocorreu no Arco do Pássio. No Salão Medieval. No Salão Medieval. Tanto é que, este ano, a Universidade do Domingo, isto foi uma história que eu contei do Sr. Leitor, e o Sr. Leitor da Trânsula de Chapa da Piada, que se deu... Reconstituiu também. Reconstituiu. Reconstituiu essa e fizeram essa passagem. Aliás, foram buscar... Reconstituiu. 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 A entrada solano dos arcebispos em Braga, que antes era assim. Eram recebidos no Arco da Porta Nova, na entrada, e depois eram trazidos até à Sé. A entrada solano dos arcebispos, aqui foi a entrada solano do ministro e agora o Sr. Reitor ou não sei quem é que esteve cá. Aí eu esteve Presidente da República. Exato. É muito interessante que eles foram buscar os filmes e as fotografias que havia da altura, não é? Para reconstruir o momento. Para reconstruir o momento, e até confirmar aquilo que eles tinham dito, que os que estavam lá presentes se lembravam que não estiveram. Pois, já está. Portanto, nem o seu reitor, nem as pessoas estavam comigo no Arminhão, a preparação da homenagem que estávamos a fazer e a preparar, vamos revisar o professor Jorge Miranda, que é aqui de Braga, e foi engraçado porque depois quando eu vim aqui a raça serivar, eles a reconstituíam e eles têm muito a pior. Muito poucos homens estão vivos desse... Em 66, quando veio cá ao Salazar, eu só me lembro que a minha mãe me dizia anda comigo, tu vais me desgraçar. A minha mãe era funcionária do que é hoje o funcionário do Ministério de Trabalho, que era o antedimistério das corporações, ela dizia tu vais me desgraçar, anda comigo. E eu dizia eu não vou, não vou quiser ir em 66 ainda antes de ir para o licenciado. Eu sabia que era o domínio... Eram os 40 anos da Revolução Nacional. 40 anos da Revolução. Nós sabíamos que não podíamos ir, não é? Que não devíamos ir. Depois a minha mãe pôs-me de castigo, não é? Porque o meu tio disse põe-lá de castigo. A minha mãe pôs-me de castigo porque o meu pai já tinha falecido há muitos anos. Mas isto era assim. Nós resolvíamos. Mas ia dizer, conta a lembra, nós advogados, lembramos os nossos advogados educratas, já há um mês e tal, e foi feita uma bonita serigrafia por um colega nosso, que anda a ser trocada por algum dinheiro. Porquê? Porque nós queremos fazer um monumentozinho, uma coisa singela, que foi feita por uma arquiteta de Quimarães, de homenagem aos advogados que tiveram uma desistência, ao Estado Novo, aos advogados educratas do Distrito de Braga, e que gostaríamos muito de pôr no junto do Tribunal. É evidente que tudo isso precisa de autorização camarária, não é? Nós já temos há dois meses uma audiência pedida ao Sr. Presidente da Câmara, que parece que finalmente vai surgir agora com a Sra. Doutora Olga, no dia 10 de Maio, e esperamos ansiosamente... Ter uma resposta positiva. Sim, estamos todos muito ansiosos quanto ao resultado dessa reunião, que esperamos seja positiva, nós também queríamos serigar um memorial aos democratas de Braga, aos imposicionalistas, e neste momento, não sei... Eu ando desesperada a vender a serigrafia, olha, está a ver que na lei nunca tem o nome de todos os advogados, que nós conseguimos recolher, e para ver se conseguimos realmente fazer o nosso monumentozinho, a uma coisa singela, pequena... Mas que é importante, não é? E acho que é muito importante... E para cultivar os nossos... E acho que é extraordinariamente importante fazer essas coisas. Aliás, aquilo que aconteceu recentemente, há duas semanas, não é? Com o roteiro da resistência, não é? É este. Fundamental, que aliás está aqui... Exato. Este roteiro foi um trabalho exaustivo que envolvido muitas pessoas, primeiramente aqui o Henrique Oratomunos, o... É fantástico. O José Manuel Neves, todos deram o seu contributo para conseguirmos identificar os locais que em Braga foram emblemáticos para a assistência ao estado do outro. Não eram só as casas das pessoas onde elas se reuniam, eram os cafés, eram... Porque manifestações não podia haver. É, não. Mas era o nosso café, era o café Viana, o... Ou a história, ou a história, que era os estudantes... A brasileira não está. A brasileira não está. A brasileira era de comerciantes e... E padres. A brasileira é o tempo passado. Havia uma que era de direita e outra que era de esquerda. Não era bem de esquerda, mas pronto. Foi na guerra. Na guerra é que esta brasileira era pelos aliados e aquela era germanófila, não é? E até... E ficou sempre um bocadinho marcado. É. E esta rua era chamada o Canal da Mancha. O que dividia... Popularmente dividia os alemães dos ingleses, digamos assim. O eixo dos aliados. Obrigada por partilharem a nossa história aqui comigo e me lembrarem um bocadinho do que foi este, e que espero que daqui a 50, em mais 50... Nós gastaremos. A verdade. Está a casa no seu demórias. Quem vai estar cá a lembrar a nossa demórias vai ser índice. E desde aqui a segunda... Eu vou... Eu há 48... 47 anos que eu ero de gravos ao capitão... Há hoje, Cornel Rui de Imarães, que é meu vizinho, que moramos porta com porta, e eu ter sempre que lhe levo em nome, para todos os militares de Abril, lhe levo um homecraft. E é que nós estamos a manter essas tradições, essas comunidades tradições para... É, porque aquilo que está ali, estamos a ver, aquele grande painel que está ali, não o temos visto ao longo destes 50 anos, ou pouco temos visto. Parece uma coisinha ou outra, mas este ano a cidade vive. A cidade está viva outra vez. É por todo lado. E outro dia fui a Esposente e fiquei espantada com os dois painéis que estão na rua principal de Esposente para celebrar Abril. Eu acho disto um enqueito. Eu fui este fim de semana à Provença à Nova e à Provença à Velha, fiquei encantada com o que vi lá. O país está a ganhar consciência de volta. O país encheu-se. A liberdade está a passar por aqui outra vez. A liberdade está outra vez a passar por aqui. É preciso trabalhar para defender. E são os filhos da democracia, os netos da democracia, como a Inês, que têm agora essa responsabilidade. E é grande neste momento porque a extrema-direita está a avançar radical, está a avançar demasiado. Se calhar a liberdade está assim um pouco... Está a avançar. É. É, mas é preciso. É preciso não esmorecer, é preciso não quebrar. Porque senão não vamos lá. Ter a força que se teve há 50 anos é preciso ter. Exatamente. Eu espero que ela até morrer. Obrigado. Obrigado.